Olha, hoje nós vamos receber aqui a dentista Isabela Floriano e ela vai falar sobre a importância dos cuidados com os dentes desde a infância. A partir de que idade deve ser iniciada a escovação dos dentes? Quantas vezes ao dia a criança deve fazer essa escovação? E o uso do fio dental, como é que fica? Então, olha, tá aqui a doutora Isabela. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Obrigada. Sexta-feira é a gente aqui, né, para trazer informações importantes aí para as mães. Sim, sim. Estou aqui para a gente falar de saúde bucal desde a infância, que imagino que seja algo sempre com muitas dúvidas, né, entre as mães, entre as famílias. Bom, e a sua especialidade é justamente a odonto-pediatria, não é isso? E eu queria que a gente começasse, eu como mãe, assim, quando eu tive meu primeiro filho, dizia que eu tinha que começar a limpeza, não dos dentinhos, mas a limpeza da boca do bebê já ao nascimento. Por exemplo, quando já tomava o leitinho, né, mamava. É verdade isso, doutora Isabela? Olha, Neyar, a ciência ela é dinâmica, né, a gente sempre está evoluindo e os estudos sempre, né, nos colocam em, nos atualizam. Então, hoje, a ciência nos mostra que a gente não precisa começar a limpar a boquinha do bebê desde antes dos dentes, né. Então, na verdade, a gente tem começar a escovar a partir do momento que a gente tem o primeiro dente na boca. Então, nasceu o dentinho no bebê mesmo, seja só um, aquele pequenininho. Às vezes, nasce, tem criança que nasce até antes de seis meses, né, o primeiro dentinho. Sim, por volta dos seis meses, mas a gente encontra aí meninas, principalmente quatro meses, cinco meses. Já tem que escovar aquele único dente. Aquele único dente tem que ser escovado. E como é que deve ser essa escovação? Com a fraldinha, com a gase ou com a escovinha? A gente tem algumas formas, né. Eu gosto de dizer que a família pode escolher ainda nessa fase. Pode ser a própria escova, né, uma escovinha pequena. Vou já já até mostrar uma. Ou então, uma fralda, né, uma fralda só para isso. Enquanto for só os dentinhos da frente, pode ser uma fralda só para a limpeza desses dentes e sempre com pasta de dente. Então, mesmo com um dentinho só, como eu falo no consultório, suja a escovinha ou a fraldinha e vai lá para limpar esse dentinho que está na boca do bebê. E a pasta de dente deve ser um creme dental infantil? Um creme dental infantil com flúor, né. Mesmo sendo um bebê que ainda não tenha contato com o açúcar, né, que tenha uma amamentação exclusiva ou uma alimentação, né, bem acompanhada, a gente precisa, todos nós precisamos do flúor na nossa cavidade bucal, na nossa boca para ter proteção contra cárie. Desde o primeiro dente na boca. Olha, produção, começa a soltar aí as imagens que a gente selecionou aqui, por favor, para a gente ilustrar essa nossa conversa? Olha aí, é um bebezinho já escovando o dentinho. E essa escovação, doutora Isabela, ela tem que ser de que forma a escova? Como que deve passar? Vamos pegar a escovinha que está aqui do lado? Eu trouxe uma sem conflitos de interesses. Então, eu trouxe uma escovinha de bebê. Tem que ser macia, né. Para mostrar que, Neyar, é uma escova de cabeça pequena, tá? Não precisa ser dessa marca. Então, uma escova de cabeça pequena, é, conseguiu? Ah, aí. Escovinha de cabeça pequena, né, para conseguir limpar a boquinha do bebê. E um cabo, né, que o pai, a mãe, os cuidadores consigam segurar, né, para poder escovar. Então, eu gosto sempre de falar que esse, essas cerdas de cores diferentes, né, que a gente tem aqui, elas são para mostrar a quantidade de pasta de dente. Ah, é? Esse azulzinho aí é para dizer que você só tem que colocar nesse, nesse local? Isso aqui, exatamente. É pouquinho a pasta? É pouquinho a pasta, é isso mesmo. E como que tem que ser a movimentação da escova? Nessa mesma posição que a senhora está, como é que deve ser? A movimentação, ela tem que ser sempre, é, a gente gosta de falar, na frente do dente, como se fosse varrendo, né, o dente. Para cima. Para cima, isso, né, da base, da gengiva, para cima. E, né, depois que nascem os dentes de trás, os molares, né, o movimento de vai e vem, o movimento de trenzinho, como a gente gosta de falar para as crianças. E atrás do dentinho, o movimento tem que ser de que corra? Esse movimento de varrendo. Também varrendo para fora. Isso, da base para... Então, na frente, gente, varre. Isso. Para cima. Aqui atrás também varre para cima. Isso. E aqui, os da lateral, né, que dá o lado das bochechas, é o trenzinho. Tchu, 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 tchu. O movimento de vai e vem, isso mesmo. Então, vamos lá. Ai, gente, olha, vocês querem participar da nossa conversa? Manda sua pergunta aí para a gente, no 86, eu já peço para vocês, salvem logo o WhatsApp da gente, né? É o 86999270783. Coloca o 9 na frente, que às vezes eu faço uma confusão desse 9 antes, mas é 999270783. Solta aquela fotozinha da dedeira, que isso também ficou... Olha a dedeira. Vamos lá. Isso é para escovar o dente? Sabe que essa é uma das maiores confusões que a gente vê, Neyara? Muitas mães, pais pensam que isso é para escovar o dente, né? Que essa dedeira, nossa, comprei uma de silicone maravilhosa, encontrei na farmácia. Vou varrer o dentinho do bebê. Vou limpar o dente do bebê. Não limpa nada. Então, ela é de silicone, ela é ótima, tanto que algumas empresas colocam na embalagem massageador de gengiva, porque é ótimo quando está nascendo o dentinho, coloca lá na boca o adulto, né? Apoia no indicador e o bebê vai literalmente mordendo essa escovinha de silicone, massageando. Então, é mais um mordedor, não é? Exatamente. Porque a criança, quando está nessa fase, gente, ela quer colocar tudo na boca. E aí, por isso que entra a fase dos mordedores de silicone. Então, esse é um... Você coloca no dedo, a mãe coloca no dedo ali. Ajuda a passar aquela agonia de quando está nascendo o dente. A irritação, né? Do bebê que fica muito irritado. Mas escovar mesmo não escova, tá? Não limpa. A dedeira não limpa, tá? Coça bastante, incomoda bastante, né? As crianças, os bebês, eles têm esse incômodo, né? Muitos sentem essa coceira mesmo, por isso que ficam com o dedo na boca, coloca tudo que pega na boca para mesmo ajudar a aliviar. E alguns têm até um pouquinho de febre, né? Que a gente chama febril, estado febril. Nada mais do que meio grau, né? Mas incomoda muito. Meio grau, como assim? Aumento de temperatura, no máximo aí meio grau. Estado febril, os estudos têm... Tipo 37, 37,5. Exatamente. Os estudos têm mostrado essa alteraçãozinha. Ok, então. Vamos soltando aí as imagens para a gente seguir a nossa entrevista. Olha aí a foto das escovas, né? Isso. Queria que a senhora falasse em relação à diferença dessas escovas, são escovas infantis, como que funciona? Vamos lá. A gente tem aí uma escova infantil, a da esquerda, que é até essa que eu acabei de mostrar, menor. A do meio é uma escova adulto, né? Uma escova bem tradicional, que esse modelo existe há muitos e muitos anos. Não é um modelo caro, né? Não, não é. E eu coloquei de propósito, viu, Neyar? Uma escova de adulto. Na verdade, seja criança, seja adulto, uma escova simples, uma escova comum, cerdas retas, cerdas de nylon. Não precisa ser... Mas tem que ser cerdas macias? Cerdas macias. É, que tem umas escovas assim, bem duras, né? Bem duras. A gente encontra no mercado as cerdas extra macias, as cerdas macias e as cerdas duras. As cerdas extra macias, elas são mais indicadas para pacientes que têm problema de gengiva. Que sangra, né? Isso, que têm problema de gengiva ou fez alguma cirurgia recente, né? Foi ao dentista e fez uma cirurgia recente. E as escovas duras é para limpar prótese. Então, para a maioria dos adultos e crianças pacientes, escovas macias, né? Cerdas retas, cerdas comuns, né? Então, não precisa... Ah, super colorido, uma cerda maior que a outra, lá, lá, lá. Nada disso. Gente, adorei a dica. Olha, mantém essa imagem, adorei essa dica. Ó, essa partezinha, então, azul da escova do meio é a quantidade de pasta que deve ser colocada. Também, né? Tá aqui comigo também. É como se fosse uma indicação. Exatamente. Pasta não é muita pasta, pouca pasta. Vai lá, mostra a escova que tá na mão da doutora agora. A gente coloca na transversal. Então, vamos lá, deixa eu esperar. Olha aí. Ó, aqui também. Então, a gente coloca aqui, ó, a quantidade de pasta. Sobe um pouquinho só a sua... Pronto. Isso, tá ótimo. Aqui. Coloca a quantidade de pasta como se fosse pra cobrir esse azul, né? Na transversal, que a gente diz. É suficiente. Quando a gente tá dando aula, a gente até fala. Pasta de dente na escova toda é pra vender pasta de dente. Não precisa tudo isso. Dá pra economizar na pasta de dente, sim. Limpa, protege o suficiente, né? É isso mesmo. A gente já tem pergunta, mas antes da pergunta, eu queria falar dessa imagem de um fio dental que a gente tem aí, porque eu, como mãe, eu trago muita experiência de mãe aqui. E a criança, é muito difícil você passar fio dental no dente do seu filho, né? Até na adolescência, você coloca... Use o fio dental, use o fio dental. Como que deve ser o uso do fio dental? E essa imagem, o que que ela diz, inclusive? Tem até um vídeo. Pode soltar o vídeo, inclusive? É um vídeozinho. É, mostrando como que faz pra limpar o dente da criança. Esse fio dental do vídeo é um fio dental com haste, né? Ele, aqui em Teresina, chegou até faz poucos meses. Era mais difícil de encontrar. E é ótimo pras crianças, né? E pros adolescentes, porque olha como é mais fácil de usar. Então, a própria criança segura a haste e consegue colocar entre um dente e outro. E ela deve fazer também esse movimento pra frente e pra trás. Isso. Quantas vezes deve passar o fio dental no dente da criança, por exemplo? Da criança, né? Com o dente de leite, a gente precisa ver bem como é que é o espaçamento entre os dentes. Porque a gente tem criança que tem os dentinhos mais espaçados e crianças que não. Quando tem o dente mais espaçado, não tem tanta necessidade do fio dental, né? Exatamente. Isso mesmo. Já quando tem os dentinhos todos juntinhos, aí a gente vai precisar usar sempre junto da escovação, né? Então, passa o fio dental primeiro, depois faz a escovação. Ah, então primeiro o fio dental, depois a escovação. Exato. Quantas vezes deve escovar o dente da criança? Basicamente, três vezes ao dia. Ah, é que três vezes ao dia eu precisava ficar só adulto, quer dizer que criança... Todo mundo. Se a gente for pensar... Estava querendo diminuir o trabalho. Se alimentou, tem que escovar. E aí a gente tenta concentrar nas principais refeições do dia, né? Então, o que vai dar amanhã, almoço e jantar. Bom, já tem pergunta, doutora Isabela. Pode soltar a pergunta, gente. Olha, do Vitor Carvalho. Qual o creme dental mais recomendado? Boa pergunta, Vitor. Ótima pergunta. Creme dental, né? Para adulto, vai muito mesmo do sabor, né? De como deixa o hálito. Então, é uma escolha mesmo do adulto. Porque todos têm... Os comuns do mercado têm 1.100 ppm de flúor. Ou seja, tem flúor. O que precisamos que tenha flúor? Então, como a gente tem uma alimentação rica em carboidratos e açúcares, né? A gente precisa do flúor para ter proteção contra a cárie. Então, tem que ser um creme dental, uma pasta de dente floretada, tá? Floretada, gente, é flúor. É flúor. Com flúor, né? Com flúor. Para a criança também. Aqui. Gente, a doutora Isabela, ela é coordenadora do curso, né? De odontologia do UninovaFap, que é o centro universitário. E lá, eu sei que vocês têm um atendimento odontológico, né? Que atende aberto ao público. Eu queria que você falasse desse atendimento. Porque essa é uma prestação de serviço. Principalmente porque é um atendimento gratuito, né? Principalmente para crianças. Exatamente. Explique melhor como é que funciona. Como é que as pessoas podem ter acesso. Ótimo, Neyara. É isso mesmo. No UninovaFap, a gente tem o atendimento ao público para todas as especialidades. Então, desde a criança, né? Até os idosos. Então, a gente tem ambulatório de geriatria de idosos, né? De dentistas para idosos. Tem ambulatório para os adultos, que envolve tudo. Canal, restauração, o acompanhamento, a prevenção também. Porque a gente tem aqui no Dentista para a prevenção. Para quem estiver precisando de procedimentos de gengiva. E para as crianças também. E para pacientes com necessidades especiais. Então, a gente consegue atender o público todo, né? Porque é uma clínica escola. É uma clínica escola. Isso mesmo. Então, por isso é que ela consegue atender de forma até voluntária esses pacientes. Exatamente. E aí, para agendar, basta ir no nosso site ou no nosso Instagram, UninovaFap Piauí, que tem o telefone, que é o WhatsApp, para fazer o agendamento. O site que tem a inscrição para o vestibular também faz esse atendimento? Exatamente. A gente vai já divulgar esse site também aí. Olha, que coisa boa. Já vai no site, já clica no banner e agita. E tem vaga? As pessoas conseguem? Tem vaga, consegue. A gente tem uma clínica enorme hoje com 54 cadeiras, né? 54 posições. Então, a gente atende, tem vaga. Pode marcar, pode ir lá. Então, o atendimento é feito pelos profissionais, né? Como a senhora e os alunos acompanhando. Isso, isso mesmo. Os alunos junto dos professores. Sempre com os professores junto. Ah, então tem mais perguntas, viu? Então, vamos. Vamos lá. Pode soltar. Maria dos Anjos, ela é de Demerval Lobão. Olha, tudo bom, Maria dos Anjos? Eu tenho uma bebê de um ano e nove meses. Ela começou a nascer dentes com três meses, mas ainda falta nascer uma das presas por falta de espaço. E ela chora muito quando fica inflamada. Ah, deve ser terrível para ela. O que ela deve fazer? Entendeu a pergunta? Olha aí, ela começou a nascer dentinho bem cedinho, né? A gente vê muito em meninas isso, viu? Mas está tudo certo, está dentro do normal. Eu imagino que ela fique muito incomodada com o nascimento dos dentinhos, né? Especialmente as presas, que realmente os caninos superiores são os últimos dentes a nascer. Então, vale usar os mordedores para acalmar, né? Eu gosto sempre de dizer, coloca o mordedor dentro da geladeira ou no congelador para ficar bem gelado. Que o gelado acalma essa agonia no bebê. Então, e aí dá para ele ficar com o mordedor. Tem uns mordedores que tem gelzinho dentro, que ajuda a ficar bem congelado mesmo. Vale se amamenta exclusivo, vale fazer picolé de leite matéria. Um ano e três meses. Isso. Mas assim, é normal ficar com essa presa inflamada para sair? Para sair, sim, né? E só precisa ver uma coisa, às vezes, né? Tem alguns bebês que quando está nascendo o dentinho, Neyara, criam uma bolsinha de sangue mesmo, fica até roxinho. Se for o caso, precisa ir no dentista para a gente poder ajudar esse dente a sair. Mas se for só mesmo incômodo, ver que está vermelho, está ali no processo de erupcionar, no processo de nascer o dentinho, é aguentar as contas. Ajudar o bebê ali a se acalmar, passar os mordedores, picolé de leite materno, para poder enfrentar esse momento. Ok, então. Bom, e lá na Uninova FAP tem um curso, né, de odontologia. Sim. A gente aproveita, já se fica aqui, doutora Isabela, por favor, olha, tem um recadinho para vocês. O Uninova FAP, ele está te esperando, viu, para transformar sua vocação em profissão. O vestibular geral, ele segue aberto com inscrições gratuitas. Você pode ingressar, sim, através da nota do Enem, prova online, transferência externa, portador de curso superior ou reingresso. É só acessar aí uninovafap.edu.br e estude no melhor centro universitário do Piauí. Inclusive, está aí o QR Code, gente, vai com a câmera do seu celular aí, nesse quadradinho preto com branco, e aí você vai direto para o site do Uninova FAP. Se você quiser estudar no centro universitário, né, no Uninova FAP, já aproveita e faz sua inscrição. E se você também quiser informações sobre o atendimento odontológico na clínica escola, aproveita, vai lá também, e o telefone, olha, é o 869-9431-2941. É isso, a senhora professora lá, né, coordena no curso. A senhora professora lá, coordenadora do curso de odonto. E estamos na reta final de matrículas, né, Neyara? Então, seja para inscrições, vestibular, via prova, via nota do Enem, transferência, reingresso. São quantos cursos lá no centro universitário? Nós temos pouco mais de 10 cursos. A maioria na área da saúde, né? A maioria de saúde. Enfermagem, nutrição, educação física, fisioterapia, medicina. Olha só. Então, até na nossa clínica escola, né, o paciente consegue ter acesso aí, é de verdade um centro de saúde, né? A gente consegue ter aí, o paciente tem acesso a diversas áreas da saúde para ter seu tratamento. Então, gente, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Comecei aqui com a doutora Isabela Floriano, muito obrigada. A gente falou sobre a saúde dos dentes das crianças, né? Obrigada, Neyara. Obrigada, viu? A gente também aqui. Obrigada.